Meu amor Quanta saudade eu sinto de você Eu não consigo mais te esquecer Meu amor Meu amor Quanta saudade eu sinto de você Eu não consigo mais te esquecer Vem meu bem querer Vem me dar amor Eu estou sofrendo sem você Venha me dizer Se ainda me quer Eu preciso tanto de você Meu amor Quanta saudade eu sinto de você Eu não consigo mais te esquecer Meu amor Quanta saudade eu sinto de você Eu não consigo mais te esquecer Vem meu bem querer Vem me dar amor Eu estou sofrendo sem você Venha me dizer Se ainda me quer Eu preciso tanto de você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Quanta saudade eu sinto de você Eu não consigo mais te esquecer Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Quanta saudade eu sinto de você Eu não consigo mais te esquecer Vem meu bem querer Vem meu bem querer Vem me dar amor Eu estou sofrendo sem você Venha me dizer Se ainda me quer Eu preciso tanto de você Venha me dizer Se ainda me quer Eu preciso tanto de você Eu não consigo mais te esquecer 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 Eu não consigo mais te esquecer